Derek Lewis, que chegou no UFC com pinta de freak, mais um troglodita pesadão, portando apenas um overhand de direita, acabou de virar lenda. Digo isso porque na luta principal do UFC Fight Night desse sábado, a besta negra implodiu, bombardeou, fulminou o ex-policial Chris Dakaos ainda no primeiro round. Sendo assim, Lewis se tornou o maior nocauteador da história do UFC de forma isolada. Agora ele tem 13, Vitor Belfort e Matt Brown 12 e Anderson Silva 11, só pra citar aí duas lendas brasileiras. Acho que depois de ser campeão do mundo, os feitos mais expressivos possíveis dentro de um evento do MMA, é ser o maior nocauteador, o maior finalizador ou o maior vencedor. Lewis se juntou hoje então a esse clubinho exclusivo que já conta com Charles Dubronx e Donald o Cowboy Cerrone. E assim, por mais que Lewis jamais tenha vestido o cinturão dos pesos pesados, ele já disputou o Linear com Daniel Cormier, o Interino com Cyril Gunn e perto de completar 37 anos, segue na terceira posição no ranking, relevante e com chances de sonhar. Detalhe, Dakaos também não era nenhum pedaço de torta, cara bem mais jovem, 32 anos e tinha 4 vitórias em 4 lutas no UFC, todas por nocautes no primeiro ou no segundo round. E olha só, nos últimos 7, quase 8 anos, Derek Lewis tem 14 vitórias e apenas 4 derrotas, sendo essas derrotas pra Junior Cigano, Daniel Cormier, Cyril Gunn e Mark Hunt, todos campeões ou do UFC ou do K1. Então respeitem o poder de fogo do ex-pupilo do lendário George Foreman, que desviou o caminho do boxe pra tentar sorte no MMA, que ele sempre achou que fosse mais expresso. Vale notar também que ele tem uma vitória, bizarra, é verdade, mas tem sobre o atual campeão Linear, Francis enganou. Se o Predador vencer Gunn na unificação dos cinturões dos pesados no UFC 270 do dia 22 de janeiro, digo que Derek Lewis estará apenas a uma vitória de novo o Tyrell Shot. Porque olha só, na teoria, John Jones deve estrear nessa nova categoria contra o vencedor do UFC 270, certo? Vamos acreditar em Papai Noel e fingir que é isso mesmo. Nesse caso, restaria apenas fazer Lewis vs Steve Miotic pra definir quem fica com o Tyrell Shot seguinte. Claro, casamento muito duro pro Lewis, vai ser bem difícil parar as quedas do bombeiro. É bem possível que vejamos uma reedição do massacre em Steve Miotic vs Mark Hunt. Mas também diziam que Curtis Blades ia limpar o chão com ele e o Rester acabou dormindo com um upper assassino. Se o Papai Noel Jones não aparecer, aí provavelmente o Miotic fica com o próximo Tyrell Shot e você faz aí Lewis vs Enganou 2 ou Lewis vs Jairzinho Rosenstruck dependendo do resultado do UFC 270. Ou seja, de uma forma ou de outra, a besta negra segue a uma vitória do Tyrell Shot. Pra completar a noite de gala, uma daquelas entrevistas divertidas, características do Lewis, que entram pros anais da história, abre aspas. Sim, eu amaria conseguir outra luta pelo cinturão, com certeza. Se eles puderem mudar aquela regra e fazer um Tyrell Shot de 3 rounds, me chamem. Se não, não liguem pro meu telefone. F***. Na coletiva de imprensa, a Dana White disse que é bom o Lewis manter o telefone ligado, porque o Sirio Gani pode ter problemas pra chegar no UFC 270 graças às novas restrições impostas pelo coronavírus. Nesse mesmo Fight Night, último de 2021, ainda vimos o crescimento do Belal, as ascensões de Mateus Jogador e Ricky Simmons e a confirmação de Amanda Lemos. Começando pelos meio médios, Belal Mohamed dominou completamente um envelhecido Stephen Thompson, que começou a aparentar os 39 anos dentro do octógono. O Underboy não viu a cor da bola, um jurado chegou a marcar 30 a 25 e os outros dois 30 a 26. Com isso, eles devem mudar de posição no ranking, né? Belal vira top 5 e o Thompson despenca pra nono ou alguma coisa do tipo. Contra Durinho e contra o Belal, ficou claro que o Underboy não se movimenta mais como antes. Ficou mais fácil chegar perto dele e, consequentemente, conseguir a queda. Acontece, o tempo passa pra todo mundo. No peso leve, o polonês Mateus Ganro, ex-duplo campeão do KSW, teve a grande oportunidade de entrar no ranking dos leves e não desperdiçou. Outra troca de guarda clara aqui. The Gamer, de 31 anos, superou o brasileiro Carlos Diego Ferreira e completa 37 em janeiro. Ganro levou o primeiro round, tava melhor no segundo, aplicando várias quedas, até conseguir encaixar ali no clinch uma joelhada que trincou as costelas do brasileiro. CDF imediatamente pediu pra parar. O jogador, então, deve chegar aí na 14ª, 13ª posição no ranking, enquanto o brasileiro corre sério risco de sair, porque já são 3 derrotas seguidas. Caso parecido com o de Rick Simon, de 29 anos, que vem de 4 vitórias no peso galo, e nocauteou o brasileiro Rafael Assunção, de 39 anos. Assunção era o 12º do ranking, mas perdeu em sequência pro Marlon Moraes, Cody Sanhega e Cody Garbrandt. Com mais essa, deve sair da lista e o Rick Simon entra. Pra terminar, Amanda Lemos, ex-campeã do Jungle Fight, chegou à 5ª vitória consecutiva no peso palha do UFC, defendendo a 12ª posição no ranking. Ela teve uma luta muito dura com a americana Angela Hill, passou por decisão dividida. Um jurado viu 3x0 pra ela, o outro 2x1 e o último 2x1 Angela Hill. No MMA Decisions, 10 dos 11 sites pontuaram pra Hill, que, coitada, tem 4 derrotas por decisão dividida só nos últimos 3 anos. Eu vi o 1º round claro pra brasileira, o 2º pra americana, e no 3º a Amanda começou melhor, mas a Hill terminou forte. Essa é uma daquelas muito apertadas que poderia ter ido pra qualquer um dos lados. Então não acho que faz sentido de falar de injustiça ou coisa do tipo. Mas claro, pessoal, esses foram apenas os meus 2 centavos sobre o último UFC de 2021, né? Agora o próximo Fight Night é só no dia 15 de janeiro. O que vocês acharam sobre essas lutas principais do Fight Night? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, deixa o joinha também que ajuda o 6º round, e se quiser ajudar mais, considere virar membro, que você concorre às nossas camisas, participa do nosso conteúdo. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. No final do domingo, domingo à noite, ainda vou falar sobre Jake Paul vs Tyron Woodley 2, mas você pode conferir também a minha última resenha, que foi sobre o novo evento de Habib Nurmagomedov, que tá investindo pesado e até inovando pra virar o próximo Dana White. É só clicar aqui. Beleza? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima.